Quem tá aqui no nosso estúdio, ele que acabou de fazer show em Feira de Santana, chegou aqui todo cheiroso, Pablo! Super cheiroso! Seja muito bem-vindo no nosso estúdio! Poxa, eu que agradeço o carinho de vocês, tô muito feliz de poder estar aqui na nossa casa e cantar pra essa galera, né? São João, mês de junho, alegria, então tô muito feliz de poder estar aqui e ser tão bem-recebido por todos, como sempre, né? Então, só tenho a agradecer o carinho de todos. Pablo, você tá vindo de um show de Feira de Santana e fez vários shows aqui no interior da Bahia e em outros estados também, nesse período junino. Conta pra gente como tem sido essa viagem junina aqui na Bahia, especialmente o público de Amargosa, você que aparece pela segunda vez na nossa transmissão, somente neste ano. Poxa, a cada estado que eu vou, um clima diferente, uma energia diferente, mas sempre abraçando o meu trabalho, todos com um carinho muito grande. Quando eu subo no palco, é uma recíproca muito verdadeira, porque você vê no olhar de cada pessoa, a cada música que eu canto, elas sentem uma emoção diferente, e isso é muito bacana pra mim, sabe? E as pessoas acham que eu não sinto aquilo, mas eu olho pra cada pessoa, a cada música que eu canto, um sentimento diferente, a cada lugar, a energia da galera. Então, assim, eu sou muito... Eu costumo dizer que eu sou muito privilegiado, porque todos os lugares que eu vou, todos os estados que eu vou, a qualquer lugar que eu vou, as pessoas têm um carinho, me abraçam de uma forma tão quente, tão calorosa, que, caramba, eu sou grato a Deus por isso. E o que o público te devolve, o que teus fãs te devolvem, Pablo, nada mais é do que a sua verdade, quando você canta. Uma pessoa que nasce pra cantar desde os seis anos, quer dizer, se a gente for somar aí quase 30 anos de carreira, 30 anos de carreira... Eu comecei com seis anos de idade, tenho 37 anos, é nessa faixa aí de 30 anos de carreira mesmo. Com o meu pai, comecei nos barzinhos com seis anos, e profissionalmente, 30 anos praticamente. É de Candeias pro mundo. Sou de Candeias, Bahia. Cidadezinha vizinha aqui. Me diga uma coisa, na Casa ao Lado rola esse show? Não, hoje vai rolar uma mistura, hoje... Eu amo essa música. Na verdade, o mês de junho, eu inventei um monte de coisa, sabe? Eu coloquei forró, algumas coisas, que a galera fica... Algumas coisas inusitadas, tipo, poxa, eu queria ver Pablo cantando um forró. Aí eu coloco um, dois forró. Eu estou cantando reggae. Eu gosto de Edson Gomes pra caramba também. Eu canto dois reggae. Eu estou cantando Cara Véia. Eu estou cantando... Eu faço um poporri de músicas antigas, da galera que me acompanha da época, Asas Livres, Grupo Arrocha. Então, uma mesclagem bem gostosa. O tempo hoje vai ser meio curto, mas eu acho que a gente vai adaptar esse repertório certinho pra agradar um pouquinho a todo mundo. É, curto, mas vai deixar o gostinho de Quero Mais. Vou aqui pescar, ó. Tem amanhã show de Pablo em Simões Filho. Galera de Simões Filho. Tem também governador Mangabeira. E dia dois, Coração de Maria, também na Bahia. Portanto, agenda cheia. Te desejo um bom show. E quero despedir chamando aquela nossa hashtag. Vamos junto? Vamos lá. Então, simbora. Meu São João. No São João da TV. Simbora. É. É. Tchau.